Se falar dos banqueiros, cê tá lascado, mano. O Clodovil falou isso uma vez. Na semana seguinte ou no mês seguinte, eu não me lembro direito, ele teve um ataque cardíaco no restaurante do Congresso. E o cara tava falando, as correntes do poder econômico são tenebrosas, um dia eu vou falar sobre isso. Não pode falar, né? Aquele cara da Grécia, naquelas manifestações gregas que... E aí o cara foi parlamentar com os banqueiros. Ele voltou e entregou o cargo. Não dá pra conversar com esses caras, mano. Me lembro de um relato dele, ele falou assim, o contrato tem que ser cumprido. Aí você fala, mas isso tá causando fome em milhões de pessoas, famílias que tão perdendo casa e tal, mas o contrato tem que ser cumprido. O argumento que ele dissesse, mas o contrato tem que ser cumprido.